Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho E aí, o cara está sentindo dentro, levanta a mão, bate embaixo Luz que adentro, Luís! Vamos! Isso! Ahi! Adentro! E aí, vamos! Aí vamos! Boa! Boa! Muito bom! Vamos, Luz! Mando um tronco está ganhando! Luís! Cuida tua canilha! Acha-se li-san-si. Ela é uma vasiqueira! É... Cuidado com a calínsa! Levanta a mão! Levanta a mão! Levanta as mãos, Luís tranquilo! 30 segundos! 30 segundos, Luís! 30 segundos, Luís! 30 segundos! Está caindo, está caindo! 1, 2, 1 ... 3, 4 ... Viva as mãos! Só em baixo! Vanta, vanta! Viva as mãos! 1, 2, 3, 4 ... 2, 3, 4 ... 3 ... 2, 3, 4 ... A CIDADE NO BRASIL